São Roque arranjou um jeito diferente de lembrar as pessoas sobre os cuidados que a gente tem que tomar em relação ao Covid-19. Agora os semáforos também alertam a população. Dá só uma olhada. A mensagem é simples e direta. Proteja-se da Covid-19, evite aglomerações. O recado é direcionado a motoristas e pedestres. São 25 painéis eletrônicos instalados nos semáforos da cidade. Outra preocupação é com a segurança no trânsito. Aqui o aviso recomenda o uso do cinto. As mensagens funcionam 24 horas. A aquisição dos painéis e a instalação deles foi uma parceria da Prefeitura de São Roque com o Governo do Estado através do Detran, por meio do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Cada semáforo recebeu dois aparelhos digitais, um para cada lado da via. O trabalho feito pelo setor de divisão de trânsito tem o objetivo de ajudar motoristas e pedestres com mensagens dinâmicas sobre acidentes, direcionamento do tráfego e obras emergenciais, por exemplo. Mas tem gente que não vê utilidade nos painéis. Isso aí acho que todo mundo sabe. Eu acho que não era o momento, né? É legal, é tudo, só que acho que é um dinheiro que poderia investir em outras coisas, né? Já este taxista, que trabalha há 34 anos nas ruas, diz que as mensagens ajudam sim. Criativo, criativo. Todo mundo está se preocupando. Dá informação para a pessoa, né? É legal, interessante.